Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei no centro da cidade pra decoração do meu canal, do fundo do canal, pra decorar meu quarto também se você quiser decorar sua sala, sua casa, eu garanto que vai ficar muito mais bonita com essas dicas que eu vou trazer pra você aí de decoração, não são muito caros, tá? Com 150 reais tem como você comprar tudo e ainda sobrar um troco aí pra você lanchar Confere essa dica Essa cabeça de unicórnio prateada, que é um cofre, custou apenas 20 reais É muito linda Também tem esse saleiro em formato de cactos, foi 4 reais Olha que legal, pra decoração, fica bem legal, eu vou usar pra decoração Essa árvore foi apenas 55 reais Eu comprei ela, tem como regular a iluminação Gostei bastante também do visual que ela vai dar E esse daí é um castiçal em formato de tulipa pra colocar vela richô pra criar um ambiente legal também Aconchegante Essas almofadas, pessoal, foi apenas 8 reais e 50 centavos cada uma Eu achei muito legal o desenho das almofadas e o preço 8 reais e 50 Tá muito barato mesmo No shopping é muito caro uma almofada dessa E pra finalizar, não menos importante A Havaiana, ela custou 6 reais Eu comprei isso tudo entre a Rua do Alvidor e a Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro Muito legal o que eu comprei, eu fiquei muito feliz Foi um preço, assim, muito barato Comparado a várias outras coisas que eu já vi em shopping, no imaginário, em outras lojas Então, assim, eu paguei um preço muito legal Essas almofadas pra mim foram achadas Eu fiquei muito feliz porque eu moro no Rio de Janeiro E aqui o shopping de decoração é o Casa Shopping E essas almofadas lá variam em média de 59 reais a 150 reais Eu tô muito satisfeito, muito feliz mesmo Deixa seu like nesse vídeo Se inscreve no canal e deixa seu comentário Qual decoração que eu comprei que você achou mais interessante Que você gostou mais E também deixa seu comentário me dando alguma dica pra eu poder comprar E trazer novas decorações aí pro meu canal Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!